O desencontro não é só no que tange o que é físico, né? Não necessariamente são dois corpos seguindo em direções diferentes. O pior desencontro é quando você tem presença. Porque a presença, ela é carregada de subjetividade, né? Vai muito além do que se vê. Quando no mesmo espaço você reúne duas, ou três, ou dez pessoas que apesar de se gostarem, trazem um monte de nó entalado na garganta e... Uma bomba relógio. É só questão de esperar a primeira fagulha. Pra voar tudo pelos ares. Tô quase pronta. O que foi? Lembra a primeira vez que a gente saiu? Um café? Uhum. Fiquei horas nesse banheiro. Troquei umas cinco vezes de roupa. Prendia, soltava o cabelo. A gente vai se atrasar. A gente tem hora. Não tem problema. Achei gelo filtrado. A gente vai parar de fumar? Eu parei. E tá nervosa assim por quê? Por causa do problema que tá lá dentro ou por causa do problema que ainda vai chegar? Me dá esse chão, Raquel. Raquel. Raquel, é sem briga. É sem briga, Raquel. Por favor. Será que a gente compra mais o seu vestido? Não, tá bom. Você relaxa só. É o seu vestido perfeito. Tá, perfeito. Oiê. 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 Mas o que você teve mesmo? Acidente vascular isquêmico. Ai, Deus é mais, mulher. Gente, é sorte que eu tava com a Céu, que é enfermeira, né? Falando na Céu, não trago boas notícias. Ela tá vindo com a maluca. Quem? Com a Silvia. Coitado, eu tenho pena nela. Pois é, ela me mandou mensagem dizendo o que ia trazer, pediu pra gente dar mais uma chance e pra gente ser gentil. Gentil com a Silvia. Quem é essa? Eu vou pegar uma cerveja, alguém quer? Eu, pelo amor de Deus. Eu vou com você. Por favor. Quem é essa, gente? Tô ficando curiosa. É a versão ruiva do capim. Eu vou ser bem sincera. Oi, gente. Só um minutinho. Posso roubar aqui, rapidinho? Ah, Alice. Amor, a Céu tá vindo com a Silvia. Que? Ah, não, Vicente. Não, escuta, eu não sei. A Silvia deve ter feito algum tipo de chantagem emocional com ela, eu não sei. Mas vamos dar um crédito. Pela Céu. Ah, meu Deus. Que maravilha. Vem pela frente, né? Malu, por favor. Sem briga. Eu tô pedindo isso pra todo mundo. Eu, Vicente? Malu, por favor. Eu vou te esperar lá fora, tá? Tá. Tá tudo bem? Uhum. Tá tudo bem mesmo? Você não muda, né? Não tô entendendo. Você estaria de ficar com homem, ficar com mulher? Vai começar? Não. Só vem pegar uma água mesmo. Ei, você tá com ciúme? Menos, Diana. Bem menos. Eu, hein? Ó, pra ali acha, não é a coisa mais linda desse mundo. Diana, não me faz perder a paciência que eu ainda tenho com você? Não tô fazendo nada, só disse que ela é linda. Você me prometeu que ia ficar quieta. Quieta, né, amor? Não morta. Ai, meu Deus. Foi uma achada, sério. Eu falei pra acha, eu falei pra acha. Eu quase virei esse Rio de Janeiro do avesso. Eu olhei mais de, sei lá, mais de 30 casas até encontrar essa aqui. Ou tava tudo caindo os pedaços, ou completamente foda do meu orçamento. Você é louco de abrir um centro cultural num momento como esse, tão horroroso. Louco é quem apoia isso daí. Não, porque isso é verdade. Não é? Eu já não tenho como. Oi, gente. Tudo bem? Tudo bem. Olha, eu... Muito obrigada pelo convite. Não fui eu. O Juliano. Prazer. Aisha. Silvia. Ih, já vi uma cena bem parecida com essa antes. É... Quer que eu abra? Raquel... Malu! Nara tá chamando. Nara tá chamando. O Vicente deu uma sorte com essa casa, viu? Bonita. Ih, o que é que você tá me olhando assim? Céu. Você viu a Ju? Ela acabou de passar lá pra dentro. O negócio tá feio pro seu lado, hein? Pois é. Um. A Patrícia, vamos lá pra lá. Não, Silvia. Eu estou indo. Indo aonde? Embora. Mas já? Não. Não? Por quê? A gente não conseguiu conversar direito ainda? Não, tem que ser. Não, por favor. Você não vai me deixar aqui sozinho com essa pata, tá maluca? Tá. Acabou? Tá. Só por solidariedade a você, então. Mas só um pouquinho. Um pouquinho. Um tout petit peu. Um tout petit peu. Pegou a cerveja. Pegou a cerveja? Vamos lá. Já volto. Veniu. Estava te procurando. Aconteceu alguma coisa? Não, nada. Só tava aqui pensando mesmo. Em quê? Na minha vida. Jo, eu tentei tanto falar com você. O Raquel, na boa. Eu tô passando por um momento péssimo lá em casa. As coisas tão horrorosas. Então, assim, eu não... Eu só queria te pedir desculpas. Eu fui uma babaca, eu sei. Mas, ó... Eu adoro você. Você já parou pra pensar que... Ou você tá correndo atrás da Malu, ou então você tá ficando com qualquer pessoa achando que ela vai te fazer parar de correr atrás da Malu. Tô tentando fazer diferente. Desculpa. Ah, não precisa pedir desculpa, não. A gente continua uma amiga. Oi, Ju. A Nara é de... Droga. Malu. Malu, espera. Vambora, Nara. Malu, espera. Eu não tô falando com você. Vambora. Dá pra você... Dá pra você... Você vai ouvir. Malu, deixa eu... Eu não tô falando com você. Vamo embora. Calma. Juliana, é de você. Deixa eu... Não, não, não. Tá? De você eu não esperava. Vamo. Eu sabia que ia dar merda. Silvia. Fica quieta. Malu. Malu, para. Esse ataque foi por causa da Ju com a Raquel? Hã? Você sabia disso? Não, Nara. Esse ataque é por causa da Juliana. Fala baixo. Ela se diz uma das minhas melhores amigas. Você tá me fazendo de palhaça? Quem tá me fazendo de palhaça é você. Você nem ouviu o que ela tinha pra dizer? Eu não tenho nada pra ouvir, não. O que foi, Nara? E você tá assim por causa da Raquel? Hã? Vai, você vai ficar aí? Vou. Eu vou ficar aqui. E você vai pra casa e aproveita pra pensar nesse show que você deu aqui. Coisa ridícula. Nossa, que confusão, hein? Nossa, ninguém me fala, viu? Pedi tanto pra elas não brigarem, sabe? Ela quer ceder? Foi depois que a Raquel chegou a raquel que eu chegou. Eu sei, eu sei que ela fez um monte de besteira, mas agora ela tava quieta na dela. A Ju que já devia ter falado com a Malu. Ah, isso é verdade. Ela é muito complicada. Eu vou te falar. Não é só mulher, não. Nara, não vou atender, não. Não, atende. Já não vou atender. Atende, será que aconteceu alguma coisa? Atende. Quer ver? Oi, Nara. Nara, olha só, eu não vou me meter na sua briga com a Malu. Esse cara, é o quê? Agora? O que foi? 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 A CIDADE NO BRASIL